A gente pôde trazer diversos interlocutores que antes nunca tinham se conectado com a Corte Paranaense, interlocutores esses que estão na ponta, prestando serviço, conectando os anseios, inclusive, do Tribunal, de prestar um serviço melhor, ou seja, que a gente possa ter uma escola qualificada com a sua infraestrutura, que os professores tenham as condições todas, que as unidades básicas tenham também os equipamentos necessários, assim como os centros de referência de assistência social, que possam tirar as pessoas no final da vulnerabilidade que se encontra. Esse processo foi muito importante porque, por meio dele, a gente teve um acesso que a gente não tem normalmente, que é a oportunidade de conversar com as pessoas que estão na ponta, que entendem bem do processo e que conseguem contribuir mais do que ninguém com relação aos nossos instrumentos de fiscalização. Como que essas oficinas e os questionários vão aplicar na vida do cidadão, pessoal? Isso vai induzir a melhoria da prática da prestação do serviço público. Esse é o objetivo central também dessas oficinas que aconteceram, também da prestação de contas. A gente induzir com que o gestor público faça a melhoria contínua dos seus processos, dos seus serviços. Impressões excelentes a ser planeado do funcionamento das oficinas. Conversar com as equipes da prefeitura é sempre uma experiência muito rica e essa interação nos forneceu um novo olhar em relação ao formulário que faz parte da nova PCA. O feedback recebido pelos gestores foi muito bom. A gente acredita que a gente cumpriu o nosso objetivo, que foi de revisionar o nosso questionário e pegar contribuições para que cada vez mais a gente aperfeiçoe esse questionário e que de fato faça sentido na ponta, faça sentido para os interlocutores que responderam o questionário. Porque a boa prestação do serviço público passa principalmente pela população, que precisa de informações para ter acesso, para poder exercer a sua cidadania e assim contribuir também com a gestão pública. Obrigado.